Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre as coxonilhas, como eu havia prometido, que eu sempre mostro coxonilhas, como combater elas, mas a gente tem que estudar mais a fundo sobre as coxonilhas para a gente saber também o que fazer e que tipo de situação a gente tem que facilita o aparecimento dessas pragas no nosso cultivo. Então pessoal, a gente tem que observar bastante o tipo de ambiente, a situação que mais acomete, que a gente tem as plantas mais acometidas com essas praguinhas e tentar ao máximo evitar e tentar combater. Eu sei que é impossível a gente combater sempre e não ter plantas com coxonilhas, porque elas aparecem quando a gente vê, as plantinhas já estão cheias delas e aí é que a gente vai tomar a atitude. Então eu vou falar um pouco sobre elas, como combater e de onde surgiram essas pragas tão chatas aqui no nosso cultivo. Eu vou mostrar aqui plantas que já passaram por ataque de coxonilhas e como estão hoje. Então se você gostou do tema do vídeo de hoje, deixe o joinha para mim, se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos também com pessoas que gostam de suculentas, que estão iniciando o cultivo, que é muito importante também as pessoas já saberem como que acontece, o que são essas praguinhas tão insuportáveis no nosso cultivo. Então começando aqui pessoal, eu tenho uma planta que ela tem, essa é a chevera, ela tem várias mudinhas. Essas mudinhas, elas vão aglomerando, formando colônias por baixo das rosetinhas e é o local apropriado para as coxonilhas desenvolverem. Elas amam esses locais mais escuros, às vezes úmidos, elas surgem aqui por baixo, ficam escondidas. Então o que eu sempre observo, toda planta que forma, essas colônias que formam muitas mudinhas por baixo dos seus caules, são as plantas mais atacadas por coxonilhas. Eu vou mostrar algumas para vocês, igual tem essa daqui, sempre a gente encontra coxonilhas nelas. Você pode ver que essas aqui até que não está tendo coxonilha não. Essas manchinhas brancas aqui não são coxonilhas não. Mas tem algumas que a gente olha e as mudinhas de baixo estão branquinhas e elas crescem totalmente retorcidas por causa delas. Elas atacam demais e elas são assim, elas sugam todos os nutrientes da planta, né? Elas sugam, são insetos que alimentam mesmo da seiva da planta, sugando os nutrientes dela, fazendo a planta ficar enfraquecida. A planta perde a força, né? Ela perde a capacidade de estar fazendo fotossíntese. Então ela fica manchada, fica com folhas retorcidas. E desse lado aqui eu vou mostrar uma carne colo. Essa carne colo, já fiz vários vídeos dela aqui para vocês. Ela já estava, ela estava completamente comprometida com as coxonilhas. Isso tudo aqui, ó, é sinal de ataque de coxonilhas e sempre aparece, pessoal. Eu faço, né? Eu combato. Agora eu estou usando o caotrine para combater. E é sempre eu encontro coxonilhas. E é uma coisa muito chata mesmo. Elas, quando elas pegam uma planta, elas ficam com folhas retorcidas. Se você vê uma folha retorcida, às vezes a roseta está bonita e começa a ficar com folhas retorcidas. Você pode olhar que por baixo tem coxonilha. Elas têm de várias cores. Tem coxonilha branca, tem verde, tem preta, tem marrom e tem vermelhinha. Aí de acordo com a espécie de planta, ela ataca plantas no geral, pessoal. Quando eu falo plantas, não só suculentas, não. Agricultura, elas atacam várias plantas também. Laranjeiras, frutas, né? No geral, pé de acerola. Eu já vi pé de acerola completamente cheio de coxonilhas. E são vários tipos delas. Você encontra de várias cores. Então, às vezes, pela cor da planta e pela cor delas, a gente até tem dificuldade de estar identificando, né? A gente custa saber que está tendo ali uma praga sugando as nossas plantinhas e dificultando. E o que elas fazem? Além de elas acabarem com as nossas plantas, elas também trazem outras pragas para elas. Porque ela suga a seiva da planta e ela elimina. Ela solta uma substância, né? Um líquido, uma cera mesmo, como se fosse uma cera. Ela solta essa cera, que ela é adocicada e as formigas doceiras amam essa cera. Então, onde você vê várias formiguinhas é porque tem coxonilha. A coxonilha vai por causa dessa cera adocicada que elas vão soltando ali, né? Na planta. Elas sugam a seiva da planta e soltam essa cera adocicada. Ali junta fungo, né? Aumenta o ataque de fungos e, além disso, de formigas. É uma coisa que a gente tem que estar sempre de olho mesmo, porque o prejuízo com coxonilha a longo prazo é muito grande. Se você deixar a sua planta ficar lá esquecida, quando você for olhar, se ela não morreu por causa somente do ataque da coxonilha, ela vai morrer por ataque de fungos, né? Na sequência, sim, ela deixa lá a sua seiva, a sua cera adocicada e a formiga vai alimentando dela e vai consumindo as plantas também porque vai atacando ali, vai sugando mais ainda e elas vão produzindo cada vez mais e a gente até perde as plantas mesmo por causa dessas pragas. Então, eu quis trazer esse vídeo hoje, pessoal, falando mais especificamente de onde elas ficam, né? Mas, onde elas atacam mais e eu vou mostrar pra vocês aqui também outros vasos, né? Com outras plantas também que gostam demais, que as coxonilhas amam atacar essas coitadinhas. Aqui, pessoal, tem essa também, a cetosa, que ela solta bastante mudas, né? E fica assim, ó, aglomerada demais. Mas essa, graças a Deus, não tem problema nenhum com coxonilha, não. Não apareceu nela, não. Mas sempre aparece nessas que dão bastante mudinhas por baixo do caule. Essa Douglas Hutch também, pessoal, foi demais o ataque de coxonilha na época que acabou com as mudinhas dela, retorcendo elas todas. Ficou bem feia na época que tinha coxonilha na planta mãe, né? Passou todas pra mudinha. As mudinhas que estavam assim, ó, por baixo estavam todas cheias de coxonilha. A iluminação não tá muito boa aqui, não. Mas, como vocês podem ver, agora não tá tendo coxonilha nelas mais, não. Eu combati, coloquei o caotrine nelas, né? Ela voltou a ter folhas mais saudáveis. No início, estavam todas retorcidas também, muito feinha. Esse pé aqui, o principal delas, olha. Eu tive que fazer uma poda nela, fiz uma decaptação nela e essas mudinhas desenvolveram. Essas foram atacadas pelos passarinhos há uns dias atrás. Mas foram acometidas antes por coxonilhas e agora estão bonitinhas, pessoal. Isso aqui eu tiro, ela vai crescendo, né? Então, eu só queria mostrar pra vocês mesmo as plantas que são mais acometidas por coxonilhas. São essas que dão mudinhas por baixo do caule, que enchem de mudinhas, fica com várias brotações por baixo do caule. Algumas pendentes também. Chegou a beijar a flor aqui, pessoal, eu tomei um susto. Ela chegou e foi embora na velocidade, eu tomei um susto com ela. Mas ela já foi embora aqui. Eu ia até mostrar pra vocês, mas ela já chegou e foi embora. Então, mudinhas assim que agrumeram bastante, muitas vezes as coxonilhas escondem atrás delas. Mas o que acontece? A gente deve colocar sempre canela, colocar canela assim no substrato. É muito bom pra tocar coxonilha. Eu coloco também pedra, aquelas pedrinhas de naftalina, é bom também. Pra ajudar, né, pessoal? Não é que resolva, mas ajuda a evitar, talvez, um possível, né, ataque delas e ajuda a diminuir, pelo menos, o ataque das coxonilhas. E quando elas aparecem, a gente precisa mesmo de ou colocar água com detergente e limpar elas todas com água com detergente, que funciona muito bem a água com detergente. Só que a gente tem que ficar limpando uma por uma, regando, deixando na sombra, porque o detergente, ele vai queimar as folhas dela, se a gente deixar, né? Então, tem que ficar sempre na sombra. E toda vez que você colocar água com detergente, deixa na sombra, depois você lava a planta de novo, joga uma água nela, pra ela poder ficar limpa, sem o sabão, porque vai queimar se você deixar a sua planta no sol. O bom mesmo é a gente bater o remédio. Agora eu tô batendo com a Otrine, tem vários aí no mercado, que a gente conhece, que funcionam muito bem. Ótimo, tá crescendo já. Muitos aqui falam comigo que usam Botox, né? E essa daqui tá linda, né, pessoal? Já recuperou. Ele é muito bom também. Tá muito bonita. A Douglas Hunt é uma suculenta lindíssima. E o resultado aqui foi 100%. Eu agora... Ou aparecem algumas, eu vou lá e combato, né? Já bato. Mas eu queria fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês mesmo como que as colchonilhas aparecem. Então, até o próximo.